Hoje, aqui no baile, o bonde veio assim Hoje, aqui no baile, o bonde veio assim Paradão e bolado pra tacar o peru aí Hoje pegava o rasgato a buceta, vou explodir teu negócio, cude Hoje pegava o rasgato a buceta, vou explodir teu negócio, cude As novinha tão demais, estão fazendo de tudo Elas tão especialistas, em cigarro e vagabundo Embirabunda, encostabunda, escrega a bunda no meu pau As novinha tão demais, estão fazendo de tudo Elas são especialistas em cidadão e vagabundo Vem pra Buda, vem pra sua Buda, um vagabundo no meu pau Vem pra Buda, esfrega Buda, um vagabundo no meu pau Hoje, aqui no baile, o bonde veio assim Hoje, aqui no baile, o bonde veio assim Caradão e bolado pra tacar o peru aí Hoje pegava o rasgato a buceta, vou explodir teu negócio Hoje pegava o rasgato a buceta, vou explodir teu negócio As novinhas tão demais, estou fazendo de tudo Elas tão especialistas em cidadão e vagabundo Elas tão especialistas em cidadão e vagabundo Vem pra Buda, vem pra sua Buda, um vagabundo no meu pau Vem pra Buda, vem pra sua Buda, um vagabundo no meu pau As novinhas tão demais, estão fazendo de tudo Elas tão especialistas em cidadão e vagabundo Vem pra Buda, vem pra sua Buda, um vagabundo no meu pau Vem pra Buda, esfrega Buda, um vagabundo no meu pau Vem pra sua Buda, vem pra sua Buda, vem pra sua Buda, um vagabundo no meu pau A CIDADE NO BRASIL